Música Superior Tribunal de Justiça julga que motorista de aplicativo pode ser imediatamente suspenso pela plataforma de transporte de passageiros ao cometer ato considerado grave. Para a terceira turma do STJ, não há impedimento para que a suspensão seja feita mesmo sem a defesa prévia do profissional. No entanto, a plataforma deve garantir o direito de defesa depois da ocorrência do fato, visando um possível recredenciamento. Segundo os autos, o motorista de aplicativo foi excluído da plataforma 99 após suposto descumprimento do código de conduta da empresa, encerrando corridas de passageiros em locais diferentes do destino solicitado, sem justificativa. Ele ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais. O juízo de primeiro grau julgou em procedentes os pedidos e o TJ manteve. O motorista, então, recorreu ao STJ alegando que o vínculo com a empresa foi encerrado de forma abrupta, sem aviso prévio e direito ao contraditório e à ampla defesa. A terceira turma negou provimento ao recurso especial. A relatora, ministra Nancy Andrigue, explicou que ainda não foi reconhecido o vínculo empregatício entre plataforma e motorista. Por isso, essa relação é considerada, por entendimento da terceira turma, como o civil e comercial. No julgamento do colegiado, os aplicativos têm obrigação de zelar pela segurança e pelo bom funcionamento do serviço de transporte, cabendo a eles decidirem se o motorista traz algum perigo para a atividade. Mas a possibilidade de exclusão deve permitir que o motorista possa se defender e tentar o recredenciamento.